Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto Sasaki. Eu sou professor de contabilidade e de legislação tributária, comercial, trabalhista, previdenciária. Eu sou um amante da contabilidade e da legislação tributária. Muito bem, seja bem-vindo ao meu curso online de Imposto de Renda da Pessoa Física 2017. Um curso prático. A primeira recomendação é que eu quero que você entre aí no site e imprima o material. Sem o material, não vai dar para você acompanhar esse curso. Tem que ter o material impresso, tá ok? Na verdade, é um livro digital. É isso aqui. Veja, são 99 páginas, correto? Aqui vem toda a minha explicação. Vem, inclusive, as perguntas e respostas principais elaboradas e publicadas pela Receita Federal do Brasil. E, ao final, todo um treinamento prático. Faremos aqui exercícios simulando todas as situações possíveis, principalmente as mais usuais. Tá ok? Muito bem. Então, não deixe de imprimir o livro digital. Está aí a sua disposição. Então, no entanto, para acompanhar a aula, você vai precisar do livro digital impresso. Tá ok? Fica por sua conta, então. Muito bem. Agora, veja só. Qual é o objetivo deste curso? Veja, acompanha aqui comigo. Imagine. Evidentemente que, hoje, a declaração do Imposto de Renda é online. Certo aí? Mas eu quero que você se situe no seguinte. Veja, aqui está a Receita Federal do Brasil, que disponibiliza o Sistema de Imposto de Renda da pessoa física do ano de 2017, que já começou, inclusive. Tá ok? Bom, claro que é no computador que você vai trabalhar e preparar a declaração. Bom, agora, este curso não tem como objetivo fazer com que você aprenda a operar o sistema da Receita Federal. Por quê? Porque isso é autoexplicativo. Agora, um grave problema que há são pessoas que não dominam o Imposto de Renda e vão para o sistema e começam a alimentar e enviar essas informações. Então, veja, o propósito deste curso é fazer com que você aprenda Imposto de Renda antes de pegar o computador e começar a apresentar as informações. Então, imagine. Aqui está o contribuinte. Certo aí? Veja, o contribuinte deve imaginar isso aqui. Ele trabalha o ano todo, seja como empregado, seja como empresário, seja como autônomo ou alguma outra atividade que lhe traga renda. E aí, nesse período de 2016, ele trabalhou. Por assim dizer, alferiu renda. Certo aí? E agora, no ano de 2017, ele vai ter que declarar. E o prazo máximo é até 28 de abril de 2017. Todo mundo correndo atrás. Mas agora, preste bem atenção. Nesse ano, surgiram os documentos. Comprovantes de renda, comprovante de aplicações financeiras, comprovante de saldo da conta corrente bancária, escritura de um imóvel adquirido e tantos outros documentos. Recibos, inclusive documentos de seus dependentes. Agora, imagine, o cidadão, quando chega essa época da declaração do imposto de renda, o que ele faz? Ele pega o seu computador, liga e acessa lá o site da Receita Federal. Aí, o que ele faz? Ele baixa o sistema lá no seu computador, tudo bem, isso é normal, e começa a alimentar o sistema. E, em seguida, envia, transmite a sua declaração e imagina que está tudo resolvido. Aí é que está o grande problema. Veja, nada na nossa vida podemos estar declarando, transmitindo informações, sem saber o que é que estamos transmitindo. Veja aqui, daí a importância deste curso. Você vai aprender imposto de renda ao longo do ano em que estão ocorrendo os fatos geradores. Para que você tenha condições de, aqui no final, 31 de dezembro, preparar a declaração do imposto de renda da pessoa física e transmiti-lo até 28 de abril de 2017. Certo aí? Então, veja que seria muito simples eu chegar aqui para você e ligar o computador, baixar o sistema da Receita Federal e ficar mostrando a funcionalidade do sistema. Ora, isto, qualquer pessoa descobre, é só uma questão de navegar lá rapidinho. Mas, volto a alertar, o grande problema são as pessoas alimentarem o sistema sem saber o que é que está alimentando. Que alimento você está fornecendo? Certo aí? Então, a lei para tudo. A legislação faz exigências. E aí, essas exigências é que devem ser transmitidas. Agora, há informações que não são obrigatórias. Para que transmitir o que não é obrigatório? Ficar enchendo linguiça e ainda comprometendo-se. Por isso, assista a esse curso e aprenda imposto de renda na prática. Vamos lá! E aí, deixa eu assistir!